Oi, cadê eu? Ô, câmera chata Deu só, é? Vamos ver, acho que deu Fala aí galera que assiste o meu canal Tudo bem com vocês? Galera, desculpa a demora aí pessoal Vem que eu sou um cara muito ocupado, né? Ocupadíssimo Passo o dia trabalhando, pessoal Só tenho tempo de gravar meus vídeos à noite Por incrível que pareça Mas é isso aí pessoal Carnaval passou E aqui eu estou Não brinco muito carnaval, não curto Nada contra quem curte o carnaval Só não, na minha parte eu não faço isso Mas estou aqui mais uma vez Para fazer o vídeo com vocês Pessoal, não sei se você assistiu o meu primeiro vídeo Ah, lembrando de você Ouvir este vídeo e ver É isso aí, ó Se inscreve no canal Dá aquele like E compartilha com a galera Eu não sei se vocês viram o primeiro vídeo Que eu gravei no meu canal pessoal Eu falei que ia fazer músicas de minha própria autoria E é isso aí Hoje eu fiz uma música aqui Ela é um pouco romântica Seu ideia é com a letra aqui embaixo E resolvi compartilhar com vocês, pessoal É uma música que eu achei bonita Pô, vou compartilhar com a galera, sabe? Então é legal Você pode curtir Você pode compartilhar Vai que chega aí lá no... Deixa eu ver No cantor grande Chega aí no cantor grande E ele resolveu cantar, né? Fale comigo E aí, cara Eu posso cantar tua música? Pois não, meu filho Disponha aí Que lá estamos aqui fazendo a música toda hora Então eu vou tocar a música aqui com vocês Vocês vão ver Se vocês gostarem, compartilhem, pessoal Curte aí E não deixe de dar aquele like, viu? Para ajudar o meu canal a crescer Vamos lá A música começa assim, pessoal Vou aqui cantando ali pela mesma Que é um pouco Eu fiz ontem, sabe? Tava acerrado Vamos lá Olha pra mim Fala em meus olhos Que não me amam mais Quero ver se tem coragem De falar pela frente Sem olhar pra trás Por que falo assim? Porque o que me vi foi verdadeiro E não consigo esquecer Andei me perguntando hoje Será que ela também é assim? Ou já não quer mais viver? E eu vou Nesta estrada Tentando te esquecer E eu vou Na caminhada Tentando me entender Tem horas que quero te ver E eu vou Nesta estrada Tentando te esquecer Tentando te esquecer E eu vou Na caminhada Tentando me entender Tentando me entender Tem horas que quero te ver É isso aí, pessoal Pessoal, vocês gostaram da música? Se vocês gostaram, pessoal Compartilha aí Que tem mais, viu? Estou planejando outra aí Pra me compartilhar com vocês Compartilha este vídeo aí, pessoal Pra gente ganhar mais likes É isso aí Vem ajuda no meu canal, pessoal Pra que nós possamos crescer Juntos Muito obrigado Por ter curtido o meu vídeo Valeu Fui Tentando te esquecer